Bom pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou procurar te solucionar, te mostrar aqui uma opção, uma novidade principalmente, sobre duas questões. Uma que é uma pergunta que o pessoal me faz demais, mas demais mesmo. Que tipo de produto eu posso divulgar no meu canal Dark de Notícias, seja de futebol, seja de política, seja dos famosos? Eu vou procurar agora te mostrar uma possibilidade que você tem e eu quero que você esteja bem aberto aqui para você pensar em tudo o que você pode fazer a partir do que eu vou te mostrar agora. Inclusive, na verdade, eu vou ter que criar uma playlist, vou criar vários vídeos sobre esse assunto e fica aqui comigo até o final que você vai entender. Você vai entender por quê. Outra coisa que está acontecendo muito, que o pessoal está tendo dificuldade, está tendo até problemas de perda de canal, perda de vídeo, é qual o tipo de link divulgado na descrição. Então, a gente está vendo aí pessoas que estavam fazendo muitos vídeos da Shopee, divulgando o link na descrição. AliExpress já estava tendo bastante problema, já gravei um vídeo falando sobre isso, mostrei uma opção lá que é o Google Sites. Mas essa opção que eu vou te mostrar agora aqui é a melhor que eu encontrei, mas disparadamente. Na verdade, era algo que eu estava procurando há muito tempo, é uma novidade, eu já encontrei isso aqui fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu não tinha visto ainda. E aí eu consegui encontrar, conversei com uma pessoa e aí, enfim, fica aqui comigo agora que eu vou te mostrar, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho das notificações e a gente vai ver passo a passo tudinho aqui. Bora lá para a tela do computador, então. Bom, então agora a gente está aqui na tela do computador e aí eu quero te apresentar, te mostrar aqui, uma loja virtual para afiliados. E como é que funciona isso? Esse negócio de loja virtual, eu já tive, inclusive algumas... já vendi produto físico aqui, até acho que eu já comentei aqui no canal. Mas qual que é o problema que a gente tem quando a gente vende um produto físico? A gente precisa comprar esse produto, às vezes entregar aqui e aí a gente quando vende, a gente vai lá e coloca no correio. Por que que eu parei? Eu comprava um produto do sul do Brasil e aí eu tinha estoque aqui na minha casa, aí eu tinha que ter embalagem, mandei fazer embalagem aqui próximo na fabriquinha que tem aqui. E aí no começo era uma novidade, eu comecei a vender bastante, às vezes eu vendia 20 até 30, eu cheguei a vender num dia, né? Acho que hoje é que a gente vendeu mais desse produto. Só que depois foi caindo as vendas, né? E aí eu tinha o meu lucro ali por produto, era de 10, 12 reais mais ou menos por produto, né? Por produto baratinho, eu tinha 10, 12 reais de lucro. E aí acontece que aí tinha dias que eu precisava, depois que caiu assim as vendas, eu tinha que pegar, às vezes vendia um produto no dia, eu tinha que pegar esse produto, mesmo que eu vendia um, eu tinha que ir no correio, não tem correio aqui perto de casa, né? Mais ou menos 4, 5 quilômetros. Então eu tinha que ir lá, pegar fila, gastar gasolina, às vezes pagar ali um estacionamento, ou a zona azul que tinha ali, enfim. Então você vê que já, eu comecei, foi que eu parei, foi que eu parei. E aí o que é uma loja virtual para afiliados, né? É uma loja onde você pode cadastrar vários produtos de várias plataformas, só que em vez de você ter o produto, você vai cadastrar o seu link de afiliado, tá? Por isso que eu disse que é uma novidade muito bacana, já procuro isso, já tem muito tempo já, né? Tem alguns plugins até do WordPress que dá para fazer isso, eu já vi vídeos na internet, mas uma loja pronta igual a essa daqui, você não vai ver em lugar nenhum, tá? A não ser que você seja um expert, que você saiba criar uma loja assim, tá? E aí é diferente, é outra coisa, né? Então, a outra possibilidade que existe de você trabalhar com lojas virtuais, é você trabalhar com dropshipping, né? Quem não sabe dropshipping, você também cria uma loja, né? Aí você faz algum tipo de integração, eu não conheço muito, algumas pessoas entram em contato comigo, mas eu não conheço muito, eu nunca trabalhei com dropshipping, mas aí você faz uma venda de um produto desse, por exemplo, que é um celular, ó, um celular aqui que custa 2.500, você vai, sei lá, às vezes vai pagar 1.800 reais nesse celular, mas aí você precisa pagar para o fornecedor, e aí o fornecedor despacha direto, né, para a loja, para a casa do seu cliente. Então, existem todas essas opções. Nesse caso aqui, é uma loja virtual de afiliado. Então, a gente vai cadastrar produtos aqui, dentro dessa loja aqui, e aí cada vez que a pessoa clicar e comprar, você vai ganhar uma comissão através do seu link de afiliado. Qual o produto que a gente pode cadastrar aqui? Todos que você imaginar. Eu mostro aqui vários produtos aqui, né, vários vídeos que eu fiz aqui sobre a Shopee, você pode cadastrar todos os produtos da Shopee, se você quiser aqui. Tá bom? Escolhe lá os bons produtos. E aí eu tenho, eu já tive acesso aqui a essa loja, tá? E o link para você adquirir sua loja já está aqui na descrição. Então, você vai receber uma loja completa do jeito que você está vendo aqui, ó. É claro, tem que deixar bem claro aqui, ó. Do jeito que você está vendo aqui, mas essa aqui é uma loja demonstrativa, a minha loja ainda não está pronta, por isso que eu já tive acesso a essa loja demonstrativa. E tem que ficar bem claro, isso aqui não é nada para você ficar rico do dia para noite, nada de ganhar dinheiro fácil. Você vai precisar, você, deixa bem claro, você precisa vir aqui e cadastrar os produtos. Gente, é só isso que você precisa fazer. E eu vou gravar vários vídeos aqui mostrando como cadastrar produto de várias plataformas aqui, da Monetize, da Hotmart, da Shopee e da Amazon, que são as principais, né, e da Eduz, né, que são as principais que eu trabalho, tá? Mas você pode fazer de qualquer plataforma, que fique bem claro, você precisa, o Cláudio, tá? Que é quem desenvolve essa daqui, essa plataforma aqui, ele vai criar para você e te entregar, e aí você vai cadastrar os produtos, criar suas categorias, igual está aqui, tá vendo, ó? Até as categorias aqui, ó. E aí você vai cadastrar os produtos. É só isso que você vai fazer. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tive acesso aqui a loja, né, uma loja demonstrativa aqui, tive acesso aqui ao padrão de administração, enquanto a minha não fica pronta, eu estou fazendo uma loja dessa para mim, e eu vou fazer para mim, tá? Porque, quais são as vantagens, tá? Antes de eu te mostrar aqui a categoria que eu te mostrei, como é que ela funciona mais ou menos, tá? Depois eu vou criar vários vídeos mostrando cadastrando os produtos. Não vou fazer tudo isso agora, para não ficar muito longo o vídeo. Qual que é as vantagens? Aliás, aqui no título desse vídeo, você viu que tem lá como divulgar links na descrição. Então, às vezes, você está divulgando o link direto da Shopee, e talvez possa ser que esteja acontecendo, porque muita gente divulgando esses links, fazendo vídeos, aqueles shorts que a gente até já mostrou aqui no canal, e abusando muito, e às vezes o link de afiliado da Shopee está meio que numa blacklist ali dentro do YouTube, né? E aqui você vai ter o seu domínio, tá? O seu domínio. Então, vamos dizer que eu compro lá o domínio gutenberg.com.br, e aí eu vou ter o meu domínio, né? Barra, sei lá, produtos da Shopee. Então, assim, é um domínio com SSL lá, né? Com HTTPS, vai ser um domínio confiável aos olhos do próprio YouTube. E qual que é a vantagem? Eu estou falando só de YouTube, né? Porque a gente aqui é mais focado nisso. Você também, essa loja sua aqui com o tempo, ela começa a indexar, né? E começa a aparecer nas buscas do próprio Google. Então, você não vai depender só do YouTube. Mas esse aqui é um tipo de link, eu vou te mostrar como é que ele fica. É um tipo de link que você pode divulgar tranquilamente no link na descrição dos seus vídeos, dos seus canais dark. E aí você fala assim, ah, mas também tem aí no... Está aqui também no título. Qual tipo de produto divulgar? Cara, cada canal que você tem aí, seja de futebol, seja de famosa, seja de política, enfim. São pessoas que estão vendo, mas o meu canal de futebol talvez não tenha o mesmo perfil de pessoas que o seu canal de futebol talvez tenha. Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp. Para não ficar dando notificação aqui. Então, às vezes o meu canal de futebol tem um perfil, sei lá, são homens de 20 a 30 anos. Eu tenho um canal do Santos, sei lá, do Santos são pessoas às vezes mais experientes, mais velhas que assistem. Mas vamos supor que eu tenho um canal ali do Grêmio e aí são pessoas de 20 a 30 anos. Já o canal do Santos é pessoas de 30 a 50 anos. Então, vai variar muito qual o tipo de produto que você vai divulgar. Então, você tendo uma loja dessa aqui, imagina, vai ter lá, gutenberg.com.br. Você pode colocar o link na descrição e ela vai ter acesso a vários produtos. Se de repente aquela pessoa que está assistindo um vídeo seu e você fala, visita a nossa loja oficial, nossa loja virtual, que está aqui na descrição. E aí, aquela pode comprar um celular. Ela pode, se for agora na época da Copa, pode, por exemplo, comprar uma camisa da Copa do Mundo. Através do seu link de afiliado da Amazon, da Shopee ou de qualquer outro lugar. Ela pode estar precisando de um capsulado desse aqui. Às vezes é uma mulher, às vezes um canal de famosos. As mulheres podem vir aqui comprar um Lift Detox, que é um produto lá da Monetize. Ela pode comprar esse daqui, que é um, como é que chama, progressiva de chuveiro. Então, você entende que, assim, tem várias possibilidades. Aqui, já é da Shopee, pode querer comprar uma roupa. Então, está vendo? Tem várias possibilidades. Tem vários produtos cadastrados aqui. Eu já vou te mostrar como é que fica. E aí, você consegue colocar aqui, criar lojas dentro. Então, fica como se fosse uma indicação oficial de uma loja. É quase como se fosse um dropshipping. A diferença é que você não precisa pagar pelo produto. Você só vai receber a sua comissão. Vou te mostrar uma aqui, para esse vídeo estar ficando louco. Vou te mostrar aqui, que eu já criei aqui, achadinhos da Shopee. Olha como é que fica a URL aqui em cima. Então, esse aqui é um produto que eu cadastrei. Cadastrei só de amostra mesmo, para a gente poder criar esse vídeo. Inclusive, eu vou apagar essa categoria aqui. E aí, eu vou gravar um outro vídeo mostrando para você como criar essa categoria, como criar esse produto aqui. Acho que eu vou fazer um vídeo criando uma categoria, outro como é cadastrar o produto. Que aí, vai ficar bem passo a passo. Porque aí, você que comprou a loja, encomendou essa loja aqui, através do link aqui na descrição, você vai ter essa playlist aqui para te ajudar a cuidar da sua loja. Porque, às vezes, você ainda está começando agora, você não sabe como cadastrar. Aí, eu vou gravar vídeos mais curtos, mostrando como cadastrar um produto da Shopee, produto da Hotmart, produto da Monetize, produtos de moda feminina, produtos físicos, né? Então, vai ter muito vídeo aqui, tá? Então, olha como é que vai ficar. Você vai poder vir aqui, você pode, por exemplo, divulgar esse link aqui. Olha como é o link, tá vendo? Bem amigável, vai ter aqui o nome da sua loja. Você vai achando aqui, ó, gutenberg.com.br, por exemplo, ou seu nome aí, o nome que você quiser, barra, oferta, e aí vai ter esse link que você vai divulgar. Então, não é um link da Shopee, não é um link de afiliado. Isso aqui é um link de uma loja virtual. E você coloca no link na descrição, o próprio Google, o próprio sistema ali do Google, o robôzinho que a gente fala, ele vai identificando aquele link ali, aquele site, e ele vai vendo que é um site que é um site confiável, né? Fora isso, você vai poder colocar aqui, ó, um banner aqui de, sei lá, talvez de um AdSense também aqui, ó, aqui do lado, tá? Tem várias coisas que dá pra fazer, tá bom? Vou até te mostrar aqui o painel administrativo como que é, ó. É bem simples, ó. Essa aqui foi a categoria que eu criei, que é o achadinhos da Shopee. Aí ele fica aqui, ó, que nem você viu, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Fica aqui, ó. Ó, fica aqui as categorias, tá? Tem várias categorias, então você colocar aqui a moda feminina. Aí tem esse daqui, ó, moda masculina. Tá vendo, ó, telefonia. Então é muito simples, eu vou te mostrar aqui rapidamente, só que aí depois a gente vai fazer um vídeo pausado, tá? Então isso aqui são as categorias, e aí aqui são as ofertas, tá? Então aqui nas ofertas tem, ó, isso aqui foi o que eu cadastrei. Vou colocar aqui pra você ver rapidinho, ó. Editar. Então eu vou colocar um título, tem uma descrição, então você vai ter que fazer uma descrição legalzinha, você pode pôr até um artiguinho aqui, um mini artigo aqui sobre o produto. Imagina aqueles produtos da Shopee lá, da monetize que tem, aqueles encapsulados, aquelas coisas que vendem bastante. Você cria aqui uma descrição bem legalzinha, um mini artigo, aqui, tá? Ele tem a quantidade aqui de caracteres que eu não lembro agora quanto que é o total, mas você pode colocar um mini artigo aqui, conforme o tempo isso aqui vai ranqueando dentro do próprio Google. Isso sim, é claro, depois de um tempo, exige muito trabalho, gente, muito trabalho, muito esforço, mas depois de um tempo isso sim, você pode considerar, entre aspas, ganhar dinheiro no automático, depois que vários produtos desse ranquear lá no Google. E aí você vai vir aqui também, ó, link de indicação. E aí aqui, ó, vai colocar o seu link de indicação, tá? Então olha como é que ficou bacana aqui. Depois eu vou mostrar rapidinho. Tem mais outros locais aqui pra você fazer SEO, tá vendo? Você colocar em destaque, exclusivo. A gente vai fazer, gravar um vídeo somente cadastrando aqui um produto, beleza? No próximo vídeo a gente... Vou até apagar essa categoria aqui, ó, categorias. Vou até apagar essa categoria aqui, ó. Tá? Essa aqui do achadinhos da Shopee. E aí a gente vai gravar um vídeo criando a categoria, depois um vídeo cadastrando o produto. E aí dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar aqui o achadinhos da Shopee, né? Antes de apagar e vou te mostrar como é que fica, ó. A pessoa vai clicar aqui, ó. Aí eu cadastrei aqui um valor, né? Tudo isso aqui a gente faz. Isso aqui tudo é editável, tá, gente? Tudo editável, como é que fica bacana aqui. A pessoa pode compartilhar nas redes sociais dela, né? Pode dar avaliação. Você pode colocar aqui produtos gratuitos pra pessoa baixar. Só pra baixar ela tem que fazer um cadastro, colocar um e-mail. Tá, vai ter tudo isso aqui. Tudo isso vai ter, não. Tudo isso já está disponível nessa loja aqui virtual, tá bom? Aí quando você clicar aqui, ó. Compre aqui, ó. Na hora que o cliente clicar aqui, compra aqui. Ele vai ser direcionado lá pra loja de... Né? Pra loja de afiliados que você se cadastrou, né? Que você cadastrou lá. E aí tá aqui, ó. Olha que bacana. Aí aqui, olha. Se a pessoa comprar aqui, vai comprar com o seu link de afiliado. Vamos ver um outro aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Só pra você entender. Ó, tem um produto da monetize que tá cadastrado. Aqui é o produto da monetize. A pessoa clicou aqui. Olha, você vê que fica escrito aqui embaixo, ó. Loja monetize. Por quê? Porque a gente faz o cadastro das lojas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Que você vai ver aqui, né? A gente faz o cadastro das lojas que a gente trabalha aqui embaixo, ó. Então, tipo assim, a pessoa clicou aqui, ó. A monetize clicou aqui. Vai ter os produtos que é cadastrado na monetize. É lá. Isso aqui é tudo da monetize. A pessoa clicou. Tá aqui, ó. Vai lá pro check-out da monetize com o seu link de afiliado aqui. Beleza? Então é muito fácil, tá vendo, ó. Muito fácil de cadastrar. Olha que bacana. A pessoa entrou aqui com o seu link de afiliado. Comprou. Você recebe sua comissão. Cara, mais simples que isso não tem. Você não vai precisar ter produto. Você não precisa ter estoque. E não é dropship. Você não precisa nem pagar pro produto pra ser despachado. Você só vai precisar indicar através dessa loja virtual sua aqui. Gente, falar a verdade. Eu procuro isso aqui há muito tempo já, tá? Eu já encontrei. Eu compro essa coisa de fora do Brasil. Eu até falo pra vocês aqui sempre. Eu já encontrei. Tem um plugin lá que eu encontrei outro dia. Que os caras faziam a integração. Ele pegava, puxava os vídeos direto da... Os produtos direto da Amazon, tal. E já criava só tipo de um blog com um monte de link de afiliado, tal. Mas aí aqui no Brasil não funcionou pra mim. Porque é negócio de API, essas coisas. Isso daqui você vai ter suporte, né? Inclusive tem aqui, ó, o WhatsApp. É o Cloud. Eu conversei com ele. Ele já vai começar a providenciar a minha loja. E aí eu vou começar a cadastrar aqui. Vocês vão ver, cara. Que isso aqui é algo que você pode divulgar tanto no YouTube. Como vai começar também a ranquear dentro das pesquisas do próprio Google. E aí você vai começar a ganhar uma renda aí. Através do piloto automático. Agora imagina você divulgando aí livros da Amazon, eletrônicos, produtos da Hotmart, da Monetize, da Shopee, produtos gratuitos, e-books, cursos. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda, tá bom? Então eu vou deixar já aqui abaixo aqui, ó. O link da playlist. Não sei quando que você tá vendo esse vídeo. Então nessa playlist que tá aqui abaixo vai ter todos os vídeos. Então vai ser praticamente um curso gratuito que eu vou criar. De tudo que eu tô cadastrando aqui nessa plataforma. Então você comprou a sua loja, encomendou a sua loja. Salva essa playlist que aí você vai começar a ver como que faz o cadastro, como é que você faz pra trabalhar com a sua loja, tá bom? E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui abaixo. O link pra você adquirir sua loja tá aqui na descrição. Você pode já adquirir sua loja, encomendar a sua loja. Vai entrar em contato com o Claudio, ele vai te mostrar direitinho. Você vai precisar comprar um domínio, tá? Um domínio custa aí 40 reais por ano que você vai pagar, tá? Aqui é o domínio, o seu nome, o nome da sua loja é .com.br, por exemplo. E aí você vai, ele vai te explicar tudo direitinho. Você vai ter sua loja aí personalizada e cadastrar todos os produtos que você quiser. Tá? E eu vou te mostrar o passo a passo. Até mais. Tchau, tchau.